E hoje eu ando sorrindo pra tudo que vejo Porque eu sonhei com você, de novo eu sonhei com você Eu juro que quando tudo acabar Eu vou estar lá em cima, só pra te olhar Porque lá fica mais fácil de te entregar O que eu sempre quis, o que eu sempre quis E hoje eu andei tão feliz Mas sei que amanhã posso estar por um tris Sei que é estranho, mas eu queria você por agora Como pode ser assim tão bem feito Depois de chorar, volto pro celular Olhar tua vez, beijar Oh, oh 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 Obrigado.